No último jogo do fim de semana, a equipe do Paineiras enfrentou o Andorinha. As duas equipes entraram com força total e a partida foi acirrada. Mas o Paineiras abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Andorinha empatou. Resultado 1 a 1. Com o empate, o jogo foi decidido nos pênaltis. E quem saiu melhor foi o Paineiras, com o goleiro defendendo dois pênaltis. O Paineiras segue invicto na competição. Jogo difícil. O time nosso não começou bem. Levamos um gol que não podia ter levado. Bola parada. Fizemos um gol na sorte. Futebol é isso. Tem que ter um pouco de sorte também. Vamos lá. Vamos para outra fase firme. Se Deus quiser, vamos ganhar esse título. Um jogo muito difícil. Pegamos uma equipe forte, boa. Toca bem a bola. Foi nos pênaltis. Foi para dizer na sorte. Mas deu certo agora para pensar na próxima fase. A expectativa é boa, respeitando o adversário, que o adversário é muito bom também. Cada fase que a gente vai atravessando, a gente vai encontrando os adversários fortíssimos. Esperança que a gente consiga um bom resultado.